Você quer ser que isso agressivo ou deixe a sua burda ardendo Você quer ser que isso agressivo ou deixe a sua burda ardendo Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo um cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu ponte Uma monta, um copo de pinga na outra pessoa Desculpa, desculpa, desculpa 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 Você quer ser que isso agressivo ou deixe a sua burda ardendo Você quer seguir sua pressa e vou deixar sua boca ardendo O TAN TAPA PAPTA 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 O TAN TAPA PAPTA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.